Às vezes, ao olhar para certas imagens geométricas, elas nos causam confusão e iludem nossos olhos e, consequentemente, nossa mente. Posição, as curvas, os ângulos, será o segredo para criar esses truques de ilusão de ótimo. Estão vendo essas linhas? Vocês estão achando que elas estão tortas? Para observar novamente, ou melhor, pegue uma régua e verifique as linhas horizontais dessa imagem. São todas retas. Quadrados e retângulos estão dispostos de uma forma não uniforme. De uma forma, seu cérebro enxerga que essa organização está toda torta. Estão vendo esse cubo mágico? Olhando para ele, você vê assim, ok, isso é um cubo mágico normal. Mas perceba, a sua mente pode lhe enganar. E, novamente, isso mesmo. Isso é um desenho. Exatamente. Um desenho que em proporções enganam a sua mente. Ora, você vê esse gigante e essa pequena mulher na cadeira. Mas perceba, é uma questão de perspectiva. Exatamente, perspectiva. Você vê essa mulher, mas, na verdade, ela tem um tamanho normal, só que ela está muito mais distante que o homem. E o ângulo que a foto é tirada engana a sua mente. Você precisa de cálculo, como nesse pequeno exemplo que eu estou lhe mostrando. Exatamente. Para isso, precisou de muitos cálculos, como para fazer uma ilusão de ótica. Agora, olha esse carro. Você acha que ele consegue passar por esses obstáculos? É. Nem sempre você consegue entender o que está vendo. Tudo é uma questão de perspectiva. Exatamente. Isso aí é apenas um desenho. Um desenho 3D que engana a sua mente. E agora, coisa muito interessante, conhecido como Triângulo Impossível, ou Triângulo de Penrose. À primeira vista, parece que esse triângulo é um objeto 3D normal. Não? Não é normal. Seriam três barras entrelaçadas que se encontram com os ângulos retos dos vértices dos triângulos. Que formam que tal combinação de propriedades não pode ser realizada na realidade. E viram como a impossibilidade na forma mais pura. O famoso Triângulo de Penrose, como vocês podem ver na demonstração. Tudo isso é para mostrar para vocês que a matemática está presente em tudo. O ângulo, a proporção, posição que é tirada a foto ou gravado o vídeo, escala do Java Matemática, que você mata a sua curiosidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. se inscrevam no canal e até a próxima curiosidade.